Final do ano tá chegando, eu já fico pensando que presente comprar e das 5 linguagens do amor é minha presentear. Então já é uma ótima desculpa tanto pra me presentear quanto quem eu amo. E essa paleta é perfeita, que é a paleta Big Pro de Avon. Por quê, gente? Ela é super versátil e prática. Ela tem uma variedade enorme de cores e acabamentos. São 48 sombras altamente pigmentadas, 3 blushes, 3 iluminadores e 2 pós-bronzeadores. Tem como resistir? Não tem! Eu vou começar utilizando o tom de bronzer pra contornar o meu rosto e olhem só como ela esfuma super bem. Então pele contornada, agora eu vou vir pro blush, que são 3 tonalidades diferentes pra dar aquela coradinha maravilhosa. E também a gente tem 3 tonalidades de iluminador pra ficar bem glow e iluminada, que a gente ama. Aplico também um pouquinho no nariz e na boquinha e pele finalizada com a paleta, gente. Agora sim, a gente vai para os olhos também, porque a gente tem sombras mais vibrantes, mas também temos sombras frias. Então é muita opção, eu vou começar por esse tom de rosa que eu amo, aplicando no canto interno e externo. Depois eu venho com um tom de laranja pra esfumar o rosa, fazer uma maquiagem análoga maravilhosa. E venho com um tom neutro, que é esse branco cintilante lindo, pra dar esse efeito de luz no meio da pálpebra. Esfuma os cílios inferiores e finaliza a maquiagem e olha o resultado. Então não tem como existir, fica a dica de presente aí, final do ano tá chegando. E eu tenho certeza que quem ganhar esse presente, seja você mesma ou alguém, vai amar a paleta Big Pro, porque ela é muito multifuncional.